Como calcular? Densidade de gases Os gases são substâncias químicas onipresentes na nossa vida. A nossa atmosfera terrestre, por exemplo, é composta de 78% do gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Deste modo, é imprescindível que a gente saiba calcular a densidade dessas substâncias. Bora lá? A densidade absoluta de gases, chamada simplesmente densidade de gases, é, por definição, a relação entre a massa e o volume de um gás, sabendo, evidentemente, a qual temperatura e pressão você tem essa massa e esse volume. Deste modo, nós podemos expressar que a densidade de um gás é a relação, ou seja, a divisão da sua massa pelo seu volume. Bom, a massa, em geral, é expressa em gramas e o volume aqui é expresso em litros. É por isso que, muitas vezes, nós vamos observar que a unidade da densidade dos gases é dada em gramas por litro. Mas isso de novo, sabendo qual é o volume, principalmente, dado numa temperatura e pressão, uma vez que o volume pode variar com a temperatura e pressão do local. Existe uma outra maneira de a gente calcular a densidade dos gases, considerando aqui a equação de Clapeyron, o PV igual a nRT, onde P é a pressão, o volume é dado pela letra V, o n é o número de mols, o R é a constante dos gases ideais e a temperatura é obrigatoriamente dada em Kelvin. Nós sabemos que o número de mols dado pela letra N pode ser expresso também pela relação da massa pela massa molar de uma determinada substância. Ah, e se você não sabe calcular o número de mols das substâncias, eu vou deixar o link da aula aqui na descrição desse vídeo que nós falamos sobre o cálculo do número de mols. O R tem que ser fornecido pelo examinador e a temperatura é dada em Kelvin. Lembrando que, para calcularmos a temperatura em Kelvin, nós temos que a temperatura em graus Celsius somado a 273 vai ser o equivalente à temperatura aqui em Kelvin. Então, se nós tivermos X graus Celsius somado a 273, nós vamos ter X Kelvin. Bom, nesse caso, perceba que se nós passarmos aqui o volume que está multiplicando lá para baixo e dividindo, nós vamos ter a pressão vezes a massa molar de um gás vai ser dada pela relação da massa pelo volume vezes R vezes T. E a massa dividida pelo volume, a gente conhece como sendo justamente a densidade. Sendo assim, nós podemos reescrever como sendo pressão vezes a massa molar, que é igual à densidade vezes R vezes T. Bom, isolando aqui, então, a densidade, nós vamos ter que a densidade absoluta de um gás é dada pela relação da pressão vezes a sua massa molar dividido por R vezes a temperatura. Com essa equação da densidade, então, é possível que se calcule a densidade de um gás em qualquer pressão e também em qualquer temperatura, desde que nós saibamos quais são esses valores. Vou te dar um exemplo. Observe só. O exercício aqui da Estadual do Ceará diz que o gás SO₃ é um poluente atmosférico e é um dos responsáveis pela formação da chuva ácida. A sua densidade em gramas por litro a 0,90 a atmosfera e 20 graus Celsius é de aproximadamente... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar que a temperatura está sendo dada aqui em graus Celsius. E a gente tem que trabalhar sempre na temperatura em Kelvin. Bom, para a gente calcular a temperatura em Kelvin, então, pegamos a temperatura em graus Celsius e somamos com 273. Nesse caso, então, a temperatura a qual esse gás está submetido é equivalente a 293 Kelvin. Beleza. A temperatura já está pronta. Segunda coisa, então, já temos qual é a pressão. Aqui a pressão do gás é equivalente a 0,90. E nós sabemos que nós vamos trabalhar com a densidade, sendo aí a relação da pressão vezes a massa molar dividido por RT. É claro que o examinador fornece o valor do R, o R equivalente a 0,082 nas suas unidades específicas. Beleza? Bom, sendo assim, só está faltando mais um detalhe. Qual é a massa molar da substância? O gás aqui é o SO3. Com o auxílio da tabela periódica, a gente verifica que o enxofre equivale a 32 e a sua atomicidade é equivalente a 1, enquanto o oxigênio equivale a 16. E a sua atomicidade é igual a 3. Calculando aqui, nós vamos ter, então, 32 para o enxofre, 48 para os átomos de oxigênio e, sendo assim, a massa molar do trióxido de enxofre vai ser equivalente a 80 gramas por mol. Bom, tendo, então, todos os valores, a gente pode substituí-los aqui na densidade do gás. A pressão, então, é equivalente a 0,90. A massa molar calculada vai ser 80 gramas por mol. Então, nós temos que o R é 0,082, enquanto aqui a temperatura é equivalente a 293 G. Fazendo rapidamente essa conta de cabeça, nós vamos ter algo próximo. Perceba que o próprio exercício indicou como sendo aproximadamente. A densidade vai ser, então, aproximadamente 3 gramas por litro. Marcamos, então, a alternativa letra B. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de deixar o like e também de se inscrever no nosso canal. Até uma próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti